Passar a virada com a camisa passada Então, caiu no lixo o que? No lápis No lixo de banheiro, de papel higiênico? Lá no fundo, amor, não tá aqui não Será que foi nesse banheiro? Não, foi aí, mete aí nesse papel, tá aqui, baixa no papel Não vai encostar em mim, não Amor, não, amor, não Meus amores, e começando mais um dia Eu nem sei se é com sequência de vídeo Se é vídeo novo, eu tenho que ver Porque a gente vai gravando, gravando E é assim Tá tudo junto e misturado E olha só, o que o amorzão tá fazendo Olha aí embaixo Olha aí embaixo? O que? A parede saindo Ah, sim, achei que era pra mostrar a mora E olha lá pessoal, olha lá o Matheusinho O Matheusinho ontem vestiu a camisa branca Todo chique pra poder passar a virada Passar a virada com a camisa passada Mas esses viajantes de hoje em dia Não são mais a mesma coisa, né? Era antes pedindo um passador de roupa E hoje tá usando pra trabalhar a camiseta branca Ai meu Deus do céu Pensa que a gente já tirou sarro dele Vem pedir ferro pra passar a roupa E aqui está a Vilma Diga oi Vilma Oi E a Vilma quer falar comigo Eu já tô indo E olha só pessoal Aqui está o grudinho Que não desgruda do amorzão E tá o Matheusinho Que veio passar a virada de ano com a gente E agora tá dando uma ajudinha pro amorzão aqui Então o amorzão tá Ah, isso aqui né amor Olha só o amorzão Vou colocar a segunda tábua Então aqui é a parede? É, a parede vai ser assim Uma tábinha em cima da outra Daqui a pouco tu volta pra mostrar como é que é Então tá bom Meus amores, olha só o que o Joelito tá fazendo pra mim Que legal das modas antigas, né Joel? Sim Como aqui o negócio é tudo raiz Tudo diferente Que legal Não encosta no chão É porque a gente coloca os edredons aqui ó E aí ele acaba relando no chão Porque daí com o peso E aí acaba pegando umas graminhas E aí elas ficam grudadas É que aí a pessoa chega pra usar o cobertor limpinho, lavadinho E aí fala Pô, o cobertor tá todo sujo Mas não é, não é Porque encosta ó Na grama E aí então eles acabam sujando Olha só a gente Lava tudo, limpa tudo E olha só E olha só também como é que ficou Ah pessoal Ah Elis, mas tá feio esse farol aí Ah gente, eu sei que tá feio Mas tenham calma Porque o negócio é que a gente tá resolvendo as coisinhas aos poucos Mas olha só que legal Ai que emocionante Olha só que legal Bem diferente né pessoal Bem nas modas antigas mesmo Então nós estamos aqui com bastante roupa pra lavar E aproveitando então esse sol quente Daí o Joel fez esse varalzinho provisório Viu pessoal É só pra secar essa roupa aqui ó Mas olha só que bacana Esses daqui eu acho que eu vou pedir pra ele deixar Que isso daqui não vai atrapalhar Entrar com o carro nem nada Mas bem legal né pessoal Porque também Tem um pessoal aqui que tá aqui já Como O Flávio e como a Lu Que já estão aqui acho que 12, 13 dias E aí também eles vão lavar a roupa deles Ali precisa de varal A galera que tá aqui bastante dias aqui com a gente Então a gente tá lavando a roupa da galera aqui Então precisa de varal né É feio mas é um feio necessário né pessoal Aos pouquinhos as coisas se ajeitam Porque depois a lavanderia vai ser ali ó Ali que vai ser a lavanderia E é assim Gratidão a Deus sempre por tudo né A gente não pode reclamar A gente tem que agradecer a Deus Não é verdade? Vou mostrar pra vocês o que o Amorzão e o Matheus Estão fazendo Estão ali Diga oi pra galera Olá tudo bem? Feliz ano novo De novo? De novo Até a primeira semana vale Ai meu Deus do céu Então caiu no lixo o que? O lápis No lixo de banheiro de papel higiênico? Não Ah não Tinha que ser você Ô Frederico Olha eu não vou nem te falar Sem graça Se você falar só pega pra nós vai Ai meu pai do céu Sério? Mostra a tua cara Ó gente Tem coisa que é melhor A gente nem falar nada Ai meu pai Eu vou pegar pra você Nem sei como Então Amor Antes de eu pegar Antes de eu enfiar a mão na merda Olha esses dias era tu que tava na merda Agora sou eu que vou Olha vamos mudar de assunto Então Amor O que que vocês tão fazendo aí? O segundo piso Que vai ser de que altura que você tava me falando? Que tava bom dessa altura? Que altura? Tá lá na ponta Na ponta desse pau ali? É Essa vai ser a caminheira Ah sim Então pessoal Depois eu mostro pra vocês Como é que tá ficando Amorzão tá aproveitando o Mateuzinho aí Pra poder fazer essa parte aí em cima Porque depois a parte de baixo Fica mais fácil de eu ajudar ele Né? Cês sabem né? Então ele tá fazendo o mais difícil Com o Mateuz Bom trabalho pra vocês Meninos Agora deixou ir lá pegar Aquele 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 Ai meu Deus do céu Ó gente Eu não vou nem falar nada Deixa eu resolver esse negócio Sem graça Olha só gente Diz o Frederico Que caiu aqui Eu ouvi o barulho do lixo Cês tão tudo aí Olhando o que? Sem graças Olha só Ó Não tem nada aqui não Amor Então tira o lixeiro daí pra ver Ai meu Deus do lado de fora Ai Jesus Não tá aqui amor Aqui não tem o lápis não Amor Lá no fundo Lá no fundo Amor não tá aqui não Será que foi nesse banheiro? Não foi aí Mexe aí nesse papel Tá debaixo do papel Amor não caiu aqui Caiu Graças a Deus Quer que eu vou pegar? Deus é muito Eu quero Quero Tu tá vendo Tu tá vendo Tá debaixo do papel Eu só tira ele Ai gente Ó não tem quanto Um negócio desse Não tá aqui Não tá aqui Caiu Deus é fiel Não caiu aqui Não tá Fredinho Não tá Não tá no chão Não tá aqui ó Oi Pode olhar amor Não tá aqui ó Toma Não tá aqui Tem que tá Não tá Olha só Não tá Que nojo Eu falei Eu falei Eu falei Ai meu pai do céu Vai lavar esse lápis E desinfetar o lápis Ah meu pai do céu Ó tu não vai encostar em mim Não Amor Não amor Não Ou amor Tem que publicar esse vídeo agora É eu vou publicar sim Eu tô gravando Amor deixa de ser porco Vai lavar esse lápis Ó gente É deixa eu Esqueci de colocar a língua aqui Assim Meu Deus do céu Olha Não vai encostar em mim Enquanto não tomar banho Meus amores Vamos atender o pedido do Flávio Da Lu e da Samira Que eles disseram Que tem alguma coisa Pra nos dar Pra nos presente Não é 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 Vamos ver o que o Flávio está aprontando com a Lu É uma muda de ipé amarelo Ó Uma árvore fora de sede Na minha opinião É Todas são bonitas Mas essa aqui em especial É É ipé É ipé amarelo Ela é uma planta que é muito resiliente Qualquer clima Qualquer tipo de E a gente gostaria de presentear você Que bacana De forma carinhosa Deixa A gratidão Que você está tendo com a gente O acolhimento Com a gente Isso aí não tem preço E a gente gostaria de presentear você Com essa muda aqui E é isso Desculpa A vergonha É só te agradecer Ai gente Que isso A gente que tem aqui Agradecer Obrigada Muito obrigada Vou deixar você segurar Eu vou filmar Olha só Muito obrigada Gente É porque Não Eu vou filmar Assim Assim que ficar melhor Muito obrigada Não Eu é que tenho que agradecer Porque vocês A família que mais ficou tempo aqui com a gente Que tirou as férias Passando as férias todas aqui com a gente A gente só tem gratidão Carinho Amor É a melhor recompensa que a gente recebe Dos seguidores Dos fãs É o carinho E a gente vê o carinho Dessa família linda Que veio de Santo André Santo André E veio pra ficar as férias todas aqui Dias aqui A Samira A primeira jovenzinha A dormir no quartinho Lá do Misanino Estão lá A gente só tem a agradecer O presente é muito bem-vindo Viu É muito bem-vindo mesmo A gente agradece O carinho O acolhimento A atenção com a gente A paciência Só tem a agradecer Sem palavras mesmo Eu que A gente que fica sem palavras Agora vou pedir pro Alfredinho Abrir o buraco Pra você plantar Pra vocês A família plantar Esse pé de pé Que vai embelezar Ainda mais esse paraíso aqui Você vai gostar Com certeza disso Gratidão Eu que agradeço E olha só Onde a gente vai plantar O presente da Lu Da Lu e do Flávio Olha só Nós vamos plantar O presente deles Bem aqui E o amorzão E o Matheus Vai abrir o buraco Onde a gente vai plantar É o amorzão Luz E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto